Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo aí, tá? Desejo um excelente dia, muitas bênçãos de Deus e no vídeo de hoje eu vou mostrar essas lindezas aqui, gente. Olha quanta lindeza que chegou, tá? Hoje, terça-feira, fui buscar mais dessas lindezas aqui para vocês. Já teve muito pedido dessa daqui, a D214, matriz grande, caldex bem grande, tá vendo? Então eu fui, trouxe mais para vocês, bem florida, olha que linda que ela é, linda, linda, linda. E trouxe assim, bastante galhos, tá vendo? Bastante galho, bastante folhas, bastante flores, muitas, muitas e muitas flores. Para quem gosta de lançamento, tá aqui, ó, 214, caldex grandão. E trouxe mais também, tá? Vou mostrar aqui aqui algumas das outras, ó, a RX 10K15, né? A full black, branca buquê, tem aqui patuma, BT 002, olha que linda. Aí tem a egg lily perfumada, bastante flor, ó, egg lily perfumada, buquezinha, né? Tem a black swan, olha que linda, black swan. Black swan. Tem aqui a ouriço rosa, que é a riscadinha. Aqui eu vou passar rapidinho, por causa das grandes, que eu quero mostrar as grandes, tá? Para vocês. voltando, gente, tive que esperar a vizinha sair aqui, mas vocês não me entendem, né? Ó, aqui é a... Bridal Buquê, BT 005, tamanho comercial, ó, Barbie, tamanho comercial, tá linda. Bridal Buquê, ouriço rosa, né? Já mostrei aqui pra vocês, tá linda. Star Clusty. Aqui pra cima tem uma Royal Sunshine. Tem a uva buquê, MT 234, é... Coca-Cola, D226, olha que linda. D226. Aqui tem uma amarela tripla, a 220. Bem alta, ó. Bem alta, ó. Tem posse de material genético. Aqui tem arco-íris, gente. Arco-íris é lançamento. Olha que lindeza. Arco-íris. Tem aqui uma aurora com flor. Toda a ponte aqui. Uva, buquê. Tem aqui shib maruco. Não, essa é a Nancy abrindo hoje, ó. Nancy. Evicent trouxe mais. Evicent grande e Evicent tamanho comercial, ó. Pra quem ficou querendo a Evicent. D227, essa lindeza aqui. Tá muito linda. D227 eu tenho tamanho comercial, eu tenho tamanho grande. Vou mostrar pra vocês. Olha a Nancy, toda abertona. Que linda que é. Nancy. Pomegranate. Essa lindeza aqui. Pomegranate. Tem aqui shib maruco. Star purple blue. Tá linda. Tem aqui pra abrir, né, com botões. Branca de neve. Essa daqui é a D210. Bem escura. Uma pomegranate linda florida que eu coloquei aqui. Tem uma bia florida aqui, ó. Aqui em cima é a X304. Linda, linda, linda. A MMT. Ali, outra aurora. E a Skol, gente. Olha a Skol. Voltou a Skol. A Skol. Aqui tem uma Golden Fight. Perfumada. E vamos aqui nas grandes. Olha como tá florido aqui, ó. Grande e matriz. Olha lá. Todas com flores. Vocês que estavam esperando as grandes chegar. Florida. Tá aqui, ó. Cheinha, cheinha, cheinha. O que que eu tenho aqui? Blue Boy ali, ó. Olha o tamanho da Blue Boy. Toda florida. Blue Boy. Aí ali do lado tem a EV100. Vamos lá pertinho. Pra vocês verem. Ó. Blue Boy. Caldex lindo. Aqui tem uma EV100. Bastante galho. Bastante flor. Que ela é buquê. Ó que linda. Tinha vendido aquela. O pessoal ficou querendo. Fui lá e trouxe mais, gente. Pra vocês que estão aí. Tava esperando chegar essa lindeza. EV100. Aqui é a buquêzinha. A buquê que é cristácea, né? Dobrada. Da flor pink dobrada. Daquela grandona. Daquela matrizona que eu trouxe. Ficou todo mundo doido. Não tinha mais matriz. Mas tinha tamanho grande, ó. Linda, tá? Que tá aí disponível pra vocês. Branca buquê. Também bem buquê. Bem linda. Tamanho grande. Tamanho comercial, tá? Branca buquê. Tem bia ali. Tem carnátion. Ó que linda. Carnátion. Coral Angel. Olha que linda a Coral Angel, gente. É muita flor que a Coral Angel dá, tá? Muita flor mesmo. Eu diria até que é buquê. Ó que linda como ela abre. Olha essa cor. Que maravilhosa. Coral Angel tem tamanho grande, tamanho comercial. Não, comercial não. Perdão. Tamanho matriz e tamanho grande, tá? Essa é uma tamanho grande, ó. Tá bem bonita. Torta de pêssego. Tamanho grande. Ali atrás é uma... De 210, só vermelha. Vamos ver. Ah, gente. Não. Essa daqui é aquela nova lançamento. A pluma. Pluma tamanho grande. Só tem uma, tá? Só tem uma disponível. Trouxe duas. Uma pra mim e uma pra venda. Olha que linda. Tamanho grande. Pluma. Essa aqui é a Sansão. Tamanho grande, ó. Sansão. Você que tá aí vendo e gostou, já marca o nome e já me chama aí no WhatsApp, tá bom? Filó. Aqui é a Pompom. Rosa simples. Buquê, ó. Toda riscadinha dentro é Pompom. Bem... Dá muita flor, viu, gente? A Pompom é muita flor. Aqui é a Shalom. Linda. M9 dobrada. Tá bem linda também. A Filó. Ô, Filó não, gente. Ô, meu Deus. É NR12. Tá linda. Olha essa lindeza aqui. Essa daqui é aquela TW005 que todo mundo ficou querendo. Tá? Então, eu tenho... Eu trouxe uma matriz, que eu já vou mostrar. E tenho essa tamanho grande. Bastante galhos, ó. TW005 é Hepti Fire. Coração quente. Uma coisa assim, né? Hepti Fire. Esse é o tradução do nome dela. Só tem duas, tá? Tamanho grande e uma tamanho matriz. D226, tamanho grande. Tá bem linda, ó. Bastante galho também. TW048. Essa lindeza aqui, ó. Que tá sempre muito florida. TW048. Linda, 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 linda. Ali atrás tem uma... Ah, essa aqui é de semente, gente. Quem comprar, você que vai dar o nome pra ela, tá? Olha que linda que ela é. Toda roxa. Linda, linda, linda. É de semente. Tá grandona, ó. Olha o tamanho. O tamanho do galho. De semente. Vamos ver mais aqui. Aqui tem uma full black toda florida. Tamanho grande. Eu trouxe várias tamanhos grandes da full black. Que é a mais preta de todas, gente. Olha aí. Vocês já viram isso? E ela não desbota com o sol, tá? Ela permanece bem pretinha. Bem pretinha. Bem escura mesmo. Deixa eu organizar aqui que eu quero mostrar essa lindeza. Ó, aqui é a D227 grande que eu falei pra vocês. Essa lindeza aqui com esse degradê de cores lindo. Vários galhos. Tamanho de caldex grandão pra vocês, tá? Linda, linda, linda. Não perca. É só uma peça de cada. O que que eu tenho aqui, gente? Aquela branca estrelada. Olha a branca estrelada. Que lindeza. Lembra que eu tenho a minha, que é de semente? Trouxe mais duas, ó. Encontrei lá duas da branca estrelada. Tá linda. Ó. Ó o tamanho do pé. Ó o tamanho do galho. Branca estrelada. Porque ela é estrelinha, tá vendo? Linda. É de semente essas duas, tá? Tem aqui uma look pink. Bem cheia de galhos. Bem cheia de flor. A look pink é desse jeito aqui, ó. Que linda. Linda, linda, linda. Bastante flores, ó. Look pink. E aqui vamos para as matrizes, tá? Tem a Coral Angel lá atrás. Aqui na frente tem a Bridal Buquê. Que nem precisa falar o buquê do nome, né? Olha que linda. Olha esse buquê. Linda, linda, linda. Bridal Buquê. Ali atrás tem uma cor do sol. Ó, aqui é D211. Olha que linda, gente. Olha essa copa. Olha quanta flor. Linda. Linda, linda, linda. Vou até tirar essa florzinha e a flor que se foi, que é bonitinha. Mostrar assim, ó. Copa linda. Linda, linda, linda. D211, tá? O código dela, ó. D211, caldex bem bonito, bem trabalhado. Copa fechadinha. Olha que linda. D211. Tem aqui também a torta de pêssego. Chegou mais uma. Olha que linda. Olha quantas flores. Linda. Linda, 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 linda. Caldex bem desenhado. Tá bem grande. Tem que levantar esse caldex aqui. Eu não vou levantar porque eu sei que vende muito rápido. Então aí, quem comprar, já faz o levantamento. Isso, põe esse caldex aqui pra todo mundo ver. Torta de pêssego, tá, gente? Grande, linda. Grande não, matriz. Essa matriz, bem grandona. Tem aqui a D228, vermelha. Linda, 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 linda. Olha que detalhes da cor. Bem grande. Vou me organizando aqui. Aqui, ó, uma RX304 que eu trouxe pra vocês. Tamanho matriz também. Porque tem muita gente que quer essas cores diferentes pra fazer matriz, né? Pra colocar lá de matriz no seu cultivo, na sua loja. Olha que linda. É muito difícil encontrar essas lindezas aqui. Tamanho matriz de cor diferente, né? Muito, muito raro. Quem vende... Olha que linda. RX304, tá? Linda, linda, linda. Tem aqui, ó, uma xerri. Eu achei um achado, gente. Olha o tamanho dessa xerri. Caldex bem grande, hein? Galhos bem grande. É a mais alta que eu tenho aqui hoje. Olha essa cor que linda. Essa é a xerri. Ela parece um aveludado, assim, ó. Um vermelho muito lindo, 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 lindo. Xerri. Ó. Olha que linda. Vou pegar aqui no sol pra vocês verem. Olha só. Maravilhosa. Xerri. Bem alta. Tem a mais que elfe. Tá aqui. Tinha uma. Trouxe mais uma. Mais que elfe. Aqui a orange love. Orange love? Não. Essa é a... TW043. É a orange love, gente. Ó, bem laranjadinha. Bem bonita. Tamanho matriz. Orange love. Star style. Mais uma lindeza star style. Tamanho bem grande. Olha as pétalas. Tamanho da minha mão. bem linda. Bem linda. Tem uma sul sete aqui. Sul sete. Ó, que linda. Linda, linda, linda. Tamanho matriz também. Muitos galhos. Muitos galhos. Aqui atrás tem uma Júlio César. Tamanho matriz também. Ó, que linda. Júlio César perfumada. Lindo, linda, linda, linda. Olha aqui, gente, essa lindeza. Tamanho do caldex. Tamanho da flor. Ozola. Essa é a Ozola. Linda, 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 linda. Dalila clarinha. Se você tem a Dalila forte, tem que ter a Dalila clarinha. Caiu a flor. Aqui é mais uma torta de pêssego. Ó, que linda. Mais uma. Porque aí você escolhe, né? Essa tem desenhinha. Tamanho bonitinha. Mais uma torta de pêssego. Aqui em cima tem a... Olha aqui. Ela parece bastante a Santa Claus. Tá vendo? Ó, que linda. Ela tá sem ideia. Ela lembra bastante a King of Kings ou a Santa Claus. Mas tá sem o ID. Ó o tamanho do caldex. Linda. Eu vou fazer uma limpeza de raiz nela. Que eu não gosto dessas raízes externas. Aqui eu vou tirar. E aqui a matriz da Red Fire. TW 005. Olha que lindeza. A minha amiga aqui do lado. Tami tem uma dessa. Ela dá muita flor, viu, gente? O ano inteiro, o ano inteiro. Era a minha matriz. Aí eu dei de presente pra ela. Eu já até peguei mais uma. Ó que linda. Tava difícil de encontrar essa lindeza que agora tem. Consegui. Consegui uma pra mim. Uma pra vocês. Ó que linda. Red Fire. Aqui tem a lua. Vamos pegar a lua. Vem cá, lua. Foi embora. A lua, ela quer ficar, mas não quer ficar pertinho. E aí, gente? O que vocês acharam? Ali tem a Evigold Bouquet. Evigold é muito bouquet, viu, gente? Ela dá muita flor. Muita flor mesmo. Lá tá lá atrás. Eu não consigo tirar as folhinhas amarelas dela. Ela dá muita flor. Olha lá como que fica linda. Tem que tirar as folhinhas amarelas. Aqui tá muito quente, gente. Muito, muito, muito quente. Todo dia eu tenho que regar. Um dia eu rego pra escorrer bastante água. Outro dia eu rego pra dar uma chuveirada. Porque o sol aqui tá muito quente. As minhas matrizes ali, ó. Eu coloquei até o papel cartão pra poder proteger o caldex. Porque tá queimando o caldex. Ó, tá vendo? É uma dica aí pra vocês, tá? Coloquem esse papel... Aqueles papel de embalar a caixa, sabe? Papel mais grossinho. Enrolei em volta. Porque ele pode até molhar, né? Que ele não vai estragar. E mantém. E protege do sol. Que tá amarelando muito o caldex. Olha aqui, ó. O caldex amarelo, tá vendo? E aí você tem que proteger. Senão dá queimadura suar nelas. E aí por isso que eu coloco. E vocês aí colocam também, tá bom? Eu não gosto de colocar o sombrite. Já coloquei o sombrite. Não tive experiência boa com o sombrite. Aí eu gosto de colocar esse papel aqui, ó. Tá bom? E aí? Gostaram dessas lindezas, gente? Eu tô aí no WhatsApp pra atender vocês, tá bom? Olha de longe, que lindo. Olha os caldex. Se você gostou de alguma dessas aqui. Se você quer ir na sua coleção. Me manda mensagem no WhatsApp. Que eu vou estar disponível a partir de agora. Já pra atender vocês. Eu quero lembrar que assim. É muita gente que vem falar ao mesmo tempo, tá bom? Então se eu demorar um pouquinho pra responder. Tenha um pouquinho de paciência comigo. Aguarda aí. Que eu já vou responder, tá bom? Que eu tenho que finalizar um atendimento. Pra eu escolher a cor que a pessoa quer. Porque às vezes a pessoa quer, por exemplo, uma planta que eu só tenho uma. Essa TW005. Então eu tenho que receber dela pra eu poder colocar ela disponível pra vender pra outra pessoa. Se ela não comprar, eu coloco disponível. Se ela comprar, eu já tiro do catálogo. Tá? Então assim, é muita gente mesmo que vem falar. Só que aí assim, com calma, com ordem. Dá tudo certo. A gente atende todo mundo. Atende aí as necessidades de todo mundo. E se você gostou de alguma dessas vendezas. Vem aí. Vem falar comigo que eu tô à disposição. Tá bom? Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Muita alegria no coração. Muito amor ao próximo. Beijinho. Tchau. 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 Tchau.